Fala, Manovaldo. Patrícia de Souza, Souza Santos, ela manda aqui, Bolsonaro pode pedir para os militares agirem? Ou como conseguir o Código Fonte se o Moraes não dá abertura? Aí é a questão da opressão, né? É o que eu falei. Lá que ele levante o artigo 78, eu tenho que defender a Constituição. E já que eu jurei defender a Constituição, eu pego o parecer de vários juristas, pego o parecer da Advocacia Geral da União, com base nisso tudo, que diz que o STF ou o TSE estão violando a Constituição nisso, nisso, nisso. Artigo 37, princípio da transparência e da publicidade. Não foram atendidos. Faz um parecer nesse sentido. Busca justificativa nesse sentido. E leva ao STF e impõe a ele aquilo que você acha que deve ser. Se ele recusar, aí você usa da atribuição que você tem. Vai para o artigo 142. Agora, ele também pode ir. Ele pode dizer que não reconhece todos esses questionamentos que você fez e ele tem uma outra posição. Não vai aceitar isso que você está falando, você é executivo. Vai haver um conflito. E o artigo 142 diz que todos os poderes... Diz o seguinte, o artigo 142. As Forças Armadas são organizações nacionais permanentes, irregulares, subordinadas ao Presidente da República, que se destinam a garantir a defesa da pátria, que se destinam à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um deles da lei e da ordem. Então, se é por iniciativa de qualquer um deles, qualquer um deles pode convocar as Forças Armadas. O STF pode julgar que o Executivo está interferindo nas ações dele e convocar as Forças Armadas. E o Executivo considerar que o STF está violando a Constituição e acionar as Forças Armadas. E aí? Estamos diante de um impasse, de uma ruptura institucional, com risco para estabilidade nacional, convulsão social, guerra civil, pela perda de autoridade do Estado e situação de anomia. O que vai acontecer? Aí eu não sei. Mas pode ser que as Forças Armadas fiquem com o Executivo. Pode ser que fiquem com o Judiciário. Não sei. São pesos diferentes. Pode ser que elas se dividam. Mas o caminho para a abertura do Código Fonte, se não for negociado pacificamente, se quiser impor, tem que buscar um embasamento legal para fazê-lo. E corre o risco do outro lado não aceitar. E haver, então, o impasse. E o caminho para isso teria que ser pelo chefe de poder. Chefe de poder. Por que eu falo isso? Porque é diferente. É um embasamento desse assinado pelo presidente da República, chefe do Poder Executivo, do que num relatório entregue pelo Ministério da Defesa como recomendação. E as Forças Armadas assumirem e fazerem uma intervenção. Repare bem que nesse caso que citei aqui não está havendo intervenção militar. Vai haver o emprego das Forças Armadas com base no artigo 142, portanto, constitucional. Só que o problema é que dois poderes que estão em conflito estão convocando as Forças Armadas. Não é isso? Os dois poderes em conflito estarão convocando as Forças Armadas. Aí é o impasse. Aí é ruptura institucional. Mas não seria, não pegaria o absurdo, um pedido desse, de um poder para o outro e esse segundo poder negar? No caso de um parecer formal assinado pelo presidente da República e o presidente do Poder Judiciário dizer não, não vou fazer. Porque que mal tem a... Escuta, a gente está vivendo... Que mal tem abrir o Código Fonte? Eu não vejo nenhum. Se tem tanta segurança na lisura do processo e na segurança contra um ataque externo de hacker, etc. Se tem tanta segurança contra isso, por que não abrir o Código Fonte? Mas nós estamos vivendo tempos difíceis. E quem vai me dizer? Porque, nesse caso, é decisão pessoal. A pessoa que está lá e que vai decidir de uma forma pode pensar diferente de mim e toma a decisão que julgar e deva tomar. E o outro lado vai reagir do jeito que julgar que deve reagir. Se não fizer nada, não há conflito. Se reagir, há conflito. Não estou dizendo o que vai acontecer. Eu não sei. Mas, para abrir o Código Fonte, ou consegue negociando, que pelo jeito está difícil, ou então parte para o confronto. Mas não pode partir para o confronto simplesmente pegando a Força Armada e atuando. Tem que ter um embasamento legal. E que eu acho que, na Constituição, isso pode ser buscado. E formal, né? E formal. E, com isso, chefe de um poder falando com o outro. Falando com o outro. E, quem sabe, convencendo o outro. Sim. Isso não aconteceu. O que teve foi... Porque não houve até agora. Foi um relatório. Não houve até agora. Só houve um lado dizendo eu faço assim, eu quero assim, eu quero assado. Não houve o contraditório? Por que não apresenta o contraditório? Por que não apresenta o contraditório? Eles dizem eu quero o plenário. Eu quero o plenário se manifestando contra isso aqui. e não simplesmente um juiz, um ministro. Isso é questão. Eu não sou político e não sou jurista. Isso eu li e interpretei dessa forma. E estou dizendo aqui o meu pensamento. Salvo o melhor juiz, eu posso estar certo ou está errado. Sim. Mano, volta. Chegou mais superchat. A rapaziada ficou animada. Isso. Então, vamos lá. Camarada Rafael Nogueira afirma que o artigo 142 dá sim legitimidade para o Exército agir. Afinal, o Exército é o poder que tem que garantir os poderes constitucionais. Mas o Exército não pode ser convocado por ele mesmo. O Exército não pode se abocar a si o direito de intervir. Não está escrito isso no artigo 142. Por iniciativa de qualquer um deles, não do Exército. por iniciativa de qualquer um deles. E se destina a garantir os poderes constitucionais. No momento em que um poder constitucional se julga atingido por outro, são três poderes. No momento em que um se julga atingido por outro e o outro se julga atingido por esse, está certo? Você está no impasse. Você está no impasse. Porque os dois podem acionar. isso que dizem que o Exército é poder moderador, não existe poder moderador. Poder moderador existe num sistema parlamentarista. Quando o presidente da República tem poderes para dissolver o Congresso e convocar novas eleições, quando existe um impasse político. Isso é parlamentarismo. No presidencialismo não existe poder moderador. Não existe em nenhum lugar escrito poder moderador. se houver um atrito entre os poderes com a possibilidade de levar o país a uma situação de anomia. O que é anomia? Perda de autoridade do Estado. Essa anomia leva a uma convulsão social. Essa convulsão social, se houver um conflito entre poderes, pode levar a que parte da nação, governadores de Estado, polícia militar e até parte das Forças Armadas fiquem com o poder e a outra parte fiquem com o outro. Pode até acontecer isso. não existe nenhum marco legal, seja constitucional ou lei ordinária, que permita ao Exército que diga as Forças Armadas podem se convocar a si próprias para garantir os poderes constitucionais. Não tem. Elas vão garantir os poderes constitucionais, só que se eles estão em conflito entre eles, ela não pode ser o juiz de dizer eu vou ficar com esse, eu vou ficar com aquele. Isso vai acontecer certamente que vai, mas não há amparo legal, vai ser um amparo legítimo, de legitimidade, porque se elas não fizerem isso atuando juntas, coesas, para restabelecer a autoridade dos poderes constitucionais e evitar uma guerra civil, isso é legítimo, mas não tem amparo legal as Forças Armadas se arvorarem no direito de intervir. Está explicado. Mano Walter vai usar a boa leitura dele e vai ler o artigo 142 para a gente então. Mano Walter, por favor. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, a garantir dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Então, se um poder constitucional se julgar atingido por outro, ele evoca as Forças Armadas. Ela tem que garantir os três, ela não tem que garantir um só. Quem é que pode dizer que o... Todo mundo está vendo que o STF está tendo uma ingerência nas atribuições dos outros poderes. Todo mundo está vendo mas não pode ser um dos que está sendo atingido que é o juiz da causa. Quem é que vai ser o juiz da causa? Quem é que vai dizer não, realmente o poder judiciário está interferindo no poder executivo? É o executivo? Ele não pode ser o juiz da causa, ele é interessado. E nem as Forças Armadas podem ser juiz da causa. Só que se eles entrarem em conflito, ela vai ter que ser o juiz da causa para evitar uma guerra civil. E ao ser juiz da causa, quem é que vai me dizer que ela vai entrar de um lado ou do outro? Eu não posso dizer. Eu não estou lá dentro para saber. Mas eu acho que na situação atual não teria dúvida de que lado ela ficaria. Sim. Mano Walter, leitura perfeita, Mano Walter, viu? Mano Walter é o artigo 142, tem os incisos também, parágrafos e tal, mas é extenso, mas nós não vamos aprofundar nisso. Mas essa é firura em relação a isso aí é firura. O caput é o que diz tudo e que vai direcionar. Agora fala para ele ler o artigo 78. Artigo 78 então, Mano Walter. Mano Walter é muito rápido, dessa hora ele já abriu o artigo 78. Deve estar com ele decorado. Pelo amor de Deus. Deve estar com ele decorado. E o Mano Walter é estudante. Ele já está até propondo uma PEC para mudar. Pois é, cara. Olha, o tempo que você está rindo aí, rapaz, você está perdendo tempo. Olha só, o senhor não é jurista, mas o nosso amigo do Superchat é, porque ele afirmou que é isso, o ponto e acabou. Pronto. Mas Mano Walter ele é o artigo 142 e agora ele já está pronto para ler. Qual é o artigo, Mano Walter? 78. Ah, pelo menos está sagaz, né? Então vamos lá, Mano Walter. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública. Não, artigo 78. 78. Não. Porra, Mano Walter. Bom. Da Constituição. Verdade, verdade. Puta que pariu. Estava muito bom, vai ser verdade. Se ele não caga na entrada ele caga na saída, Mané. Porra, Mano Walter. Mano Walter, olha só, parceiro, você como um bom concurseiro, Mano Walter, tem que, porra, saber achar o artigo, Mano Walter. Vamos lá, já ganhou tempo, vai. Lê. O presidente e o vice-presidente da república tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Pronto, olha só, manter, defender e cumprir a Constituição. Quantos juristas estão dizendo que o STF não está cumprindo a Constituição? Quantas pessoas nas mídias estão dizendo isso? Jornalistas de renome, inclusive. Estão dizendo que o STF não está cumprindo. Mas ele jurou defender, ele e o vice. O vice-presidente soltou uma nota há pouco tempo dizendo que nós estamos em um estado de exceção. Estado de exceção é inconstitucional. Continua. defender, manter e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade... Sustentar a União. Se por acaso essa situação se degradar para uma guerra civil, uma convulsão social, não está ameaçada a União? Não está ameaçado? Ele não disse que é promover o bem-estar do povo brasileiro? O povo brasileiro está no bem-estar? Pelo menos parte dele não está. Então, com base nesse 78 aí, mais do 37, que eu não vou pedir para ele ler, mas é o que fala do serviço público, tem que haver transparência e publicidade. Houve publicidade na contagem dos votos? Foi assegurada a publicidade? Como é que foi feita a contagem dos votos? Como seria no manual? Não, né? Então, o presidente evocando o artigo 78, ele entra em contradição, não estou dizendo conflito, ele entra em contradição com o STF, negocia e vamos ver o que acontece. Está certo? É isso que eu estou falando. Eu sou favorável à urna eletrônica. Vai lá, faz a apuração, terminada a eleição, às 17 horas, às 20 horas sai o resultado, né? Sai o resultado das urnas eletrônicas. Agora, como teve o voto paralelo, voto impresso, que caiu na urna lá da, que está anexada à urna eletrônica, vamos fazer a contagem manual. Vai levar um dia e meio, dois dias para sair o resultado. Se não houve problema, vai empatar. Se houve problema, a gente tem que tomar uma... Se não houve, ratifica, né? E se houve, corrige. Isso aí. Tudo, não estaria acontecendo nada disso se lá atrás, particularmente o STF e o Legislativo, que acabou cedendo a conversas, né? Que o ministro Barroso foi ter com eles lá e o outro ministro também, e a PEC não passou. Então, nada disso estaria ocorrendo se tivesse tido a votação em voto impresso. Junto. Mano, volta. Está respondido? Está claro? Total. Qual é o complemento aí? Vai. complemento é sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. É isso.